Arapiraca tem 17 escolas estaduais. As 17 escolas estaduais, todas serão reformadas. Algumas delas já iniciaram as obras, as outras estão sendo recuperadas. Nós temos 5 milhões de reais para iniciar as obras de uma escola profissionalizante em Alagoas. Nós temos que preparar a juventude para os postos de emprego que estão chegando com esses empreendimentos. Nós, aqui em Arapiraca, vamos construir uma vila olímpica agora, este ano, com todas as modalidades de esporte e uma quadra poliesportiva também ao lado do colégio de terra cavalcante. Na saúde, eu orgulho muito disso. Sou, sim, o governador que mais investiu na saúde em Arapiraca. São 15 milhões de reais já investidos nos hospitais de Arapiraca. dos três hospitais e mais algum recurso dos outros menores para custeio, aquisição de remédio, ampliação. E a unidade de emergência são mais 10 milhões e 500 mil reais. Nós, as obras já começaram, nós vamos triplicar o número de leitos da unidade de emergência, fazendo a Arapiraca se transformar cada vez mais no polo de desenvolvimento de toda essa região, atendendo a essa região. A L-220, aqui, que vai do trevo da polícia militar ao trevo do grupo Coríntia. Todo mundo aqui sabe, é um engarrafamento, é um atropelo, mandar ali naquele trecho. Pois, Arapiraca sai, agora, no mês de julho, nós vamos duplicar nela a pista. É um investimento de nove milhões de reais, para ficar no banho, facilitar a vida de Arapiraca. O polo moveleiro, que tanto Arapiraca pediu, que o prefeito Luciano Barbosa, tanto me pediu, inclusive, doando o terreno para a construção do polo. Nós vamos iniciar, agora em julho, um investimento de quatro milhões de reais para a construção do polo moveleiro de Arapiraca. Que terá o dono de outro Arapiraca ilustre, de saudosa memória, que é o nascimento do leão, que terá o nome do nascimento do leão. Como Ricardo Legio, eu me sinto orgulhoso, que está homenageando, hoje, esta figura, uma figura humana, dona Paula, que inspira e dá exemplo para todos nós, do deputado Legio, como amigo, como pai de família, como homem que se apaixonou por Arapiraca, e que dedicava a sua vida ao trabalho e ao bem. Se a gente pudesse sintetizar a vida do deputado Nessinho, a gente poderia sintetizar dizendo, ali era um homem de bem, um homem para construir o bem. Eu me sinto muito orgulhoso de estar aqui, deputado Ricardo Nessinho, meu querido amigo, fazendo esta homenagem, homenagear seu pai, deputado Nessinho, é homenagear Arapiraca. É homenagear todos os homens e mulheres de bem, dessa terra tão querida, dessa terra tão amada. Minhas amigas e meus amigos de Arapiraca, muitas ações estamos fazendo em Alagoas. Canal do Sertão, vem de lá para cá, em Balago, ele nasce em Delmiro Boveia e vai chegar até aqui em Arapiraca. Já construímos 45 quilômetros, até o final do ano, o primeiro perímetro de irrigação já começa a funcionar, levando água para consumo humano, água para o gado, água para criar peixe, água para plantar, água para o desenvolvimento. E lá vem, São Eli, vai percorrer 32 municípios, beneficiando um milhão de alagoanos, dessa região tão sofrida. E Arapiraca, com essas planícias vertes, que só precisa de água. A gente sabe o milagre que a água faz com o suor e o trabalho honesto dos Arapiracenses e desses municípios do Ipão, no canal do Sertão, com a água do Rio São Francisco. O que está chegando aqui é a produção, é a geração de emprego, do homem do campo, que está sendo prestigiado permanentemente pelo nosso governo, distribuindo a semente na cidade, semente de qualidade, colocando a extensão rural, resgatando a gente. Hoje, no mês de junho, com os que estamos contratando, são 350 inspecionistas rurais, numa área que praticamente não existia mais. O agrônomo, o técnico agrícola, o veterinário, o profissional de serviço social, junto do homem do campo, para fortalecer a agricultura, e aliar o movimento de desenvolvimento com a força da agricultura. E Arapiraca sintetiza tudo isso. Arapiraca pulsa. A alma de Arapiraca é a alma do desenvolvimento. E é por isso que essa ação, que hoje, com esse prédio único, com esse prédio moderno, amplo, ventilado, esse prédio de Arapiraca, tanto sonhou, tantos governos passaram, prometeram, falaram, mas não fizeram. O nosso governo faz, mostra, está aqui com a Arapiraca. Eu estou muito feliz, Arapiraca. Obrigado. Contem comigo. O desenvolvimento de Alagoas passa pelo Agreste, passa por Arapiraca. Um grande abraço. Estamos juntos. Obrigado. 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 Obrigado.